A maldade que você não quer sentir em você. Se você não quer ser traído, não traia. Amar é muito mais fácil do que você possa imaginar. Não é difícil, não. É muito mais fácil do que você imagina. Já disse aqui milhões de vezes. Amar é você desejar para o outro tudo aquilo que você deseja que aconteça com você. E o que é que você deseja que aconteça na sua vida? Felicidade. Amor. Paz, prosperidade. Você deseja que tudo de boa aconteça com você. Então tudo que você deseja que aconteça com você, faça o outro. Olha aqui, que simples, amar. Se você não quer que fale mal do seu filho e da sua filha, não fale mal da filha ou do filho do outro. Se você não quer que faça fofoca com o seu nome, não faça fofoca com o nome do outro. Que coisa feia. Quando eu vejo uma senhora de idade que já tem 70 anos, 80. Fofoqueira. Que coisa feia. Que coisa feia. Que coisa feia. A gente tem que fazer. E o jovem ainda vai apanhar muito na vida. Juguéis para não serem julgados. Não condeneis para não serem condenados. Vai para a igreja todo dia, essa miserável dessa velha. Todo dia de manhã, cedo, vai para a risca. Anda com o terço, uma cintura na mão. Todo mundo vê, é piedosa. E julga outro ou a outra que não vai para a igreja. Cuidado, olha o que Jesus disse. Um dia Jesus pegou e disse assim. Está vendo aquela prostituta? Ela vai preceder você no reino dos céus. Ele disse, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Para dizer, não adianta você ser a santinha que vai para a missa todo dia. Ou que vai para o culto todo dia e coloca a vida debaixo do braço. Não adianta. Se você faz tudo ao contrário. Você trai você mesmo, você trai os outros, você trai a sua fé. Então, se você não quer que faça fofoca com o seu nome, não faça fofoca com o nome do outro. Antes de você falar de qualquer pessoa, se coloque no lugar dela primeiro. Imagine se ela falando de você. Aos poucos você vai entendendo o que é amar. E foi por isso que Jesus pegou todas as leis e resumiu todas a uma grande, a um grande e novo testamento. Ou melhor, novo mandamento. Ele diz, eu vos dou um novo mandamento. Qual é o mandamento novo de Jesus? Amar a Deus. Muitas leis no antigo testamento. Mais de 500 leis. Isso não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Jesus pega e diz assim. Eu vos dou um novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Como eu estava falando da traição. Quero terminar dizendo. Quem ama não trai. Não pode trair. Se você se sente agora triste, angustiado, batido, deprimido, porque você alguma vez na vida você traiu ou foi traído. Eu tenho uma proposta de Deus pra você. Sabe qual é? Nem tudo está perdido. Seja humilde e reconheça a sua fraqueza. Reconheça o seu erro. É tão bonito quando a gente reconhece o nosso erro, né? Vai até a pessoa que você ama e diga pra ela, me perdoa, porque eu amo você. Muito obrigado por você existir e fazer parte da minha vida. Faça isso. Está passando a hora de você liberar o perdão. Perdoar é dar ao outro o direito de ser feliz. Quem perdoa, vive mais. Quem perdoa, ama mais. Quem perdoa é mais feliz. Ah, mas eu já pedi o perdão e fulano não quer me perdoar. O problema é ter. Deixa que ele vai morrer. Vai morrer doente. Vai morrer angustiado. Vai morrer deprimido. Vai morrer arrasado. O importante é você fazer a sua parte. Eu sempre fiz a minha parte. E queria com vocês, ajudá-los também a fazer a parte de vocês. No programa retrasado, no programa passado, eu falei pra você pegar o telefone celular e ligar pra um amigo que você amava muito. Lembra disso? É. Então agora você vai pegar o telefone celular. Pega o telefone celular. Já está na mão de vocês, porque vocês não discordam dessa focaria mesmo. Pega o telefone celular. E não é pra você ligar. Entra no WhatsApp, porque eu sei que todos vocês têm o WhatsApp também. Sabe aquela pessoa que talvez você tenha magoado? Que você tenha chateado? Que você tenha um contato dela aí no seu celular. Manda uma mensagem pra ela agora. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Eu estou te mandando essa mensagem para te pedir perdão. Me perdoa. Deus abençoe você. Só escreva isso. Nada mais. Faça isso. Tá bom? Principalmente você que é pai, que é mãe, se você está me assistindo, é tão feio quando uma mãe não fala com o filho. Ou quando o filho não fala com a mãe. Que coisa feia. Que triste. Os dois não vivem. Quando uma mãe não se dá com a filha, e a filha não se dá com a mãe, ou com o filho, ou vice-versa, os dois perdem. As duas perdem. Pare de viver assim. O mundo é tão curto, a vida é tão curta, tudo passa. Você não sabe, você nem está vivo amanhã. Você vai deixar tudo. No caixão não tem gaveta. Vai deixar dinheiro, beleza, sucesso, poder. Tudo vai ficar. Então o segredo é viver bem, viver feliz. É bom amar e ser amado. Eu gosto dessa música. Fá maior. Não preciso de amor. Eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter de alguém. 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 A procura de olhar em cima. A gente precisa amar e ser amado. Porque senão a vida não tem sentido. Mas não é só o amor eros, não. É o amor ágape também. Tem o amor eros e o amor ágape. O amor eros é aquele que você tem com o marido e a mulher. O amor da câmara, do sexo. Não é só isso. Tem o amor ágape. O amor fraterno, de irmãos. De filhos e filhas amados e amadas de Deus. Nós temos que nos amar. É tão bom amar, ser amado, abraçar, ser abraçado. A vida tem um outro sentido. Deixe as suas angústias, o seu rancor, o seu ódio de lado. Mas padre, a minha irmã é muito ignorante. O meu irmão é muito ignorante. O meu pai é muito ignorante. O meu marido é muito ignorante. A minha mãe é muito ignorante. Ok. Sejam eles, os ignorantes, não você. O mal está neles e não você. Então, libera o perdão para você ficar curado. Talvez você está aí todo, 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 todo cheio de feridas, de mágoas, de rancor, de ódio. Uma dor de cabeça, uma dor de cabeça que não tem cura, uma dor no estômago que não sara. E você vai no médico e faz exame de sangue e faz a endoscopia e o médico diz, você não tem nada. Mas como doutor, eu não aguento de dor. Eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Quantas pessoas que estão com insônia, sabe o que é isso? Falta de perdão. E o que eu estou dizendo não é o que o evangelho está dizendo, não. A ciência diz. Recentemente, há dois anos atrás, ou três anos, eu estava vendo uma matéria na revista Vejam, revista Estadão, não sei, que falava exatamente sobre isso. Médicos, cientistas, pessoas profissionais da psicologia, da ciência, da área da saúde, que diziam que a falta de perdão causa dor, causa doença. Quantas e quantas doenças que não são detectadas, que não são, não é essa palavra detectadas, como é, diagnosticadas. Não tem diagnóstico, por quê? Porque você está com o coração cheio de rancor, de mágoa. Tira isso da sua vida, vai ser feliz. Manda mensagem para a pessoa que você quer pedir perdão agora, que talvez você tenha se sentido um homem ou uma mulher que magoou, que traiu. Faz isso agora. Coragem!